Fala pessoal do YouTube, tudo bem? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada, onde nós discutimos qual a melhor arma e munição para se ter em casa. Se você ainda não viu, sugiro que depois desse vídeo aqui você dê uma olhada que está bem legal e tem pontos bem esclarecedores. Mas voltando ao vídeo de hoje, nós vamos testar a calibre 12 com três tipos diferentes de munição e saber qual é o mais efetivo. Os testes foram feitos no material que é semelhante ao comportamento do corpo humano. Então vai ser um teste bem esclarecedor aí, feito pelo Vicente Ancona, um policial civil com mais de 26 anos de experiência, atirador de elite, atleta de tiro e um grande amigo pessoal. Bom, vamos lá. No caso do civil, o comprimento mínimo de cano permitido para a venda é um cano de 24 polegadas. Nesse caso aqui nós estamos com um cano mais curto de 18 polegadas. Isso significa que um cano mais comprido, ele vai manter essa dispersão mais concentrada a distâncias maiores e ela tem uma versatilidade bastante grande de tipos de cartucho que podem ser encontrados. Então que vão desde cartuchos singulares de tiro único até os cartuchos granulados com maior grão, menor grão. Todos os cartuchos aqui com 32 gramas de chumbo, ok? Os disparos vão ser feitos em plastilina. A plastilina é uma massa de modelar e ela permite, de uma forma simplificada, fazer uma comparação do resultado dos impactos no campo. O laboratório da empresa usa gelatina balística e essa gelatina balística, ela tem todo um procedimento de preparo que não é possível de ser feito em campo. Então, no trabalho de campo é uma boa substituta para a gente poder fazer uma comparação de performance entre os diferentes cartuchos, diferentes tipos de projetil. Singar da calibre 12, motorelo military, cartucho 3T, distância 10 metros. Nós temos aqui aproximadamente 33 a 34 bolinhas. São esferas relativamente pequenas. muito bom porque limita a capacidade de penetração para evitar risco colateral em cenários. Para pequenas distâncias, bastante recomendado. Calibre 12, modelo militar, cartucho de 2 e 3 quartos, carregados com chumbo SG. 10 metros. Tivemos um ou dois aqui que atravessaram. Calibre 12, modelo militar, nós vamos atirar com um cartucho singular, na plastilina, a 10 metros. Opa, uma interrupção muito rápida, só para pedir para vocês assinarem o canal e depois acionar esse sininho aqui, que vai avisar vocês quando eu postar um vídeo novo. Valeu, vamos voltar para calibre 12. para que vocês todos estarem sejam com o que a gente tem. E aí 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 Bom, não existe uma conclusão comparativa entre os três tipos de munições testados aqui. É claro que cada uma delas é adequada a um tipo de cenário. Essa matéria é só para ilustrar as reações diferentes de cada uma delas na plastilina. E como eu disse no começo do vídeo, eu sugiro que vocês assistam a seguir o vídeo de qual a melhor arma para se ter em casa. Esse vídeo conta com os mesmos testes que a gente fez aqui na Calibre 12 e o link está na descrição desse vídeo ou agora aqui na sequência. Valeu pessoal, fui!